Foram duas apreensões do COD, uma em Mineiros e uma aqui em Jatai. Vamos falar primeiro da de Mineiros. Em Mineiros, o COD abordou um veículo Fiat Uno, que estava andando pela rodovia BR-364. Mas este veículo estava aparentando estar com muito sobrepeso. Chamou a atenção dos policiais, então eles decidiram se aproximar para uma abordagem. Mas o condutor do Fiat Uno tentou fugir. Mas claro, ele foi acompanhado e acabou abordado pelos policiais. Quando os policiais revistaram o Fiat Uno, encontraram dentro do veículo quase meia tonelada de maconha. A droga foi apreendida, o veículo também, e o condutor recebeu voz de prisão por tráfico de drogas. E tudo foi levado para a delegacia de Mineiros. Em continuação desta operação, a Operação Horus, o COD começou a patrulhar aqui por volta de Jatai. E a polícia conseguiu encontrar um carro aparentemente abandonado. Um veículo Volkswagen Prata de quatro portas. Este veículo aparentava estar abandonado. Os policiais então chegaram próximo e revistaram. Na revista, no porta-malas, os policiais encontraram 200 quilos de maconha. A droga foi apreendida e o veículo também. E levados para a delegacia de Jatai. Os policiais ainda fizeram patrulhamento para tentar encontrar o proprietário ou o condutor deste veículo. Mas não conseguiram. Acabou apreendendo apenas a droga e o carro. Autor então, Operação Horus, em Mineiros e Jatai. Quase 700 quilos de maconha apreendidos, Natália. Tchau.